E o Hever, Lohane, pelo segundo jogo, ele é um volante. O que você achou da colocação dele como um volante ali? É interessante também pela proteção que ele vai dar ao Natan, porque a gente já consegue notar, inclusive, o Natan bem mais seguro. Na rodada passada, o Natan estava suspenso. Hoje, ele jogou ali à frente do Hever, e a gente conseguiu ver um bom desempenho do Natan também com essa proximidade do Hever por ali. Um cara extremamente experiente, que chega naquele setor ali para colaborar, uma vez que o técnico Wagner Mancini herdou um problema, que era também do Rodrigo Santana com os volantes. O Jair está fora de combate por um tempo. Então, eu já consigo ver o Hever indo bem por ali. E o que me chama a atenção é essa proteção ao Natan, que possibilita ao Natan avançar também em determinados momentos. E o Natan, que vem fazendo esse coringa aí de jogar ali naquela posição mais recuada, que não é tanto a dele, mas também está mandando bem por ali. E para você, Paulo, botar o Hever ali. É um jogador versátil ou é falta de opção no elenco? É falta de opção. Pelo que ele tem hoje de opção, ele tentou buscar uma alternativa diferente. Eu, particularmente, achei que o Hever foi bem no jogo também, mas eu ainda sinto o Hever um pouco assim, meio, ainda fora de posição, ainda se situando no campo. Hoje foi bem melhor do que na quarta-feira, né? Hoje ele foi bem melhor, mas acho que até os melhores do Atlético foram o Natan e o Otero, que fizeram um jogo gigante. O Natan chegando em todas as bolas, fazendo a cobertura, e o Otero foi ofensivamente e defensivamente gigantesco no jogo. Então, assim, acho que os dois melhores hoje foram o Natan e o Otero, mas o Hever fez um bom jogo. Eu ainda acho assim, o Hever tem bom passe, né? Ele tem boa saída de bola, mas, pela falta de opção, ele está colocando esse jogador. Mas ainda acho que para sair, para puxar, por exemplo, um contra-ataque, o Hever não tem aquela velocidade, né? Como zagueiro, para mim, ele é um excepcional zagueiro. Acho que voltou até melhor para o Atlético, né? Com as passagens pelo Inter e Flamengo. Voltou bem melhor, inclusive, com mais experiência. Mas, por enquanto, vai com ele. Parece que ele teve contratura, né? O Panceli falou, né? Acho que contratura está fora. Semana que vem, acho que é muito difícil o Hever jogar. Vai ser avaliado amanhã, né? Enquanto a isso. E eu acho, assim, emendando essa questão do Hever, é meio estranho um pouco a gente ver o Hever ali próximo da área. É um zagueiro que está como um cara para dar uma enfiada de bola ali. Acho que deu certo porque ele fez o gol contra o CSA e hoje também jogou bem, deu passe. Então, eu acho que foi porque funcionou com assistência e gol. Mas é meio temerário tê-lo ali nessa posição, porque não é a dele, né? Não é um zagueiro que vai estar lá dentro da área atacando. Então, isso que acho que... É porque o Hever é lento. Ele é lento. Mas ele faz a sobra, né, gente? Não, sim. Ele faz a sobra. Mas se ele fizer a sobra, ele é libero. Ele não é libero. É, mas acaba com um volante. Ele jogou no primeiro combate, né? É. Então, hoje o Soteldo, um contra um contra ele, algumas vezes passou de passagem. Assim, o Hever não teve nem reação, né? Mas ele foi bem no jogo. Ele se posicionou bem, né? Ao lado do Nathan. Mas eu também acho que é circunstancial. No momento, não tem outro. Ele conhece o Hever. Deve ter conversado com ele nos bastidores e situou o jogador lá.